Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, gente. Vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. É uma peça rapidinha de fazer, é uma peça muito linda. Agora, pra você tá fazendo e vendendo aí, tá bom? Então, vamos lá. Essa modelagem estará disponível lá na nossa Moldes Pet por Assinatura, nosso plano anual, tá bom? Então, estará disponível agora no mês de agosto. Então, essa modelagem é exclusiva para o pessoal que tem assinatura anual lá da nossa Moldes Pet por Assinatura, nossa assinatura de Moldes Pet, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí, hein? O mundo pet é só na sua família, cheia de suas alunas, uma equipe que brilha. Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o nosso vestido Pet Viena. Essa modelagem aqui, ela vai estar disponível lá na nossa Moldes Pet por Assinatura, no nosso plano anual, tá bom? A modelagem completa. Então, vamos aos moldes, aos materiais que a gente vai usar. Aqui eu tô usando malha tweed, tá? E a nossa malha canelada, né? Nossa malha canelada, pra fazer a brusinha. Então, vamos lá. Esse molde aqui é a nossa alça, você vai cortar duas vezes. Aqui, esse molde uma vez dobrado, que é pra nossa saia. Nosso coletinho, você vai cortar uma vez dobrado aqui, tá? As nossas saias, a saia 1 e a saia 2, você vai cortar uma vez dobrado, cada uma, tá? Em tweed, tá? Então, isso aqui é o que você vai fazer cortar no tweed, tá? Agora, na nossa canelada, né? Essa aqui, a gente vai... É pra ribana, né? O punho da manguinha, tá? É a mesma malha, porque ela é canelada, então, ela tem elasticidade, tá? Então, você vai cortar duas vezes dobrado. A manga, duas vezes. Essa aqui é a nossa ribana do pescoço, tá? Do decote, uma vez dobrado. A nossa frente, uma vez dobrado. E as nossas costas, uma vez dobrado. E um filete, pra gente tá passando aqui, tá? Na fenda, onde vai passar a nossa guia, tá bom? Então, essas são as nossas peças, tá? Vamos pegar aqui as nossas costas. Tem essa fenda aqui, né? Então, você vai pegar a nossa ribana. Nosso filete aqui. Dobrar uma vez pra dentro, uma vez pro meio. E vamos passar aqui, tá? Você pode também tá passando assim. Vou ensinar a vocês. Ó. Então, ou uma vez pra dentro, uma vez pro meio. Ou você pode, né, se achar mais fácil pregar dessa forma que eu vou pregar aqui. Pregamos aqui. Agora, a gente vira aqui e dobra aqui e vem despontando aqui, ó. É a forma mais fácil que tem pra fazer. Ficou assim. Aí, aqui, você junta as duas partes aqui, tá? Aqui, as nossas costas estão prontas. Tá? Vamos pegar as nossas alças aqui. Passar uma costura aqui. Aqui, vamos virar a nossa alça. Passar uma costura aqui. E vamos preespontar essas nossas alças aqui. Passar uma costura aqui. ficou assim reserva agora vamos pegar aqui essas peças aqui a nossa saia nosso nosso coletinho e vamos na overlock para dar uma limpeza nelas tá já voltamos dadas as limpezas aqui nas nossas saias e no nosso colete a gente vai fazer a bainha aqui do nosso colete vou espirar aqui e virando e aí 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 aqui fazer a bainha aqui embaixo também tá gente já ia esquecendo feito aqui bainha aqui bainha em cima vamos pegar nossas costas as nossas alças e aí e aí e aí e aí e aí Vamos pegar aqui. 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 Feita a barrinha, vamos fazer, vamos franzir ela também. Se inscreva no canal. Eu gosto de puxar bem a linha e depois eu vou ajeitando, tá? Essa saia, ela vai aqui, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar avesso com avesso, direito com direito. Vou deixar aqui, um pedacinho aqui, ó, pra gente pegar a outra, tá? A laje de costura ali e a outra saia. Vamos lá. E aí 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 Oi Eu vou voltar no overlock E aí Vou voltar no overlock para passar ao overlock aqui. Passada ao overlock, ficou assim. Aí E aí Se você quiser presspontar, né, hein? E aí E aí Você pressponta. Vou presspontar aqui E bater essa postura aqui para dar um acabamento melhor, mas não há necessidade, eu que gosto de despontar, porque a peça fica mais forte, né? Ficou assim. Agora, a gente vai pegar a outra sainha e vai pegar aqui, tá? Ó, aqui. Isso. Assim mesmo, no direito, tá? Essa parte aqui vai para a nossa... Nossa, a blusinha, né? Nossa, a blusinha, né? Nossa, a blusinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos achar o meio da nossa saia. Aqui o meio, o meio, o meio aqui. Aqui nós vamos pregar a nossa sala. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É pegar a frente aqui, ombro com ombro aqui. Ombro com ombro desse lado aqui. Agora, eu vou no overlock, passar o overlock aqui e já volto. Passamos o overlock aqui, nessa peça. Aqui embaixo também, passamos o overlock aqui na nossa frente. Vamos fazer a bainha aqui, tá? Ah, chega, mas eu quero colocar elástico. Pode colocar. Eu gosto mais, como é tecido canelado, não acho necessidade, tá? Mas, se você quiser, fique à vontade, tá? Ok. Fez a bainha. E vamos pregar as nossas mangas, né? As mangas, essa parte aqui mais alta é nas costas, tá, gente? Vamos lá. Nas costas, a parte mais alta, que é aqui. Vamos lá lá. Mas... Vamos lá. Tchau, tchau. Manga pregada, vamos para a outra manga. A parte mais alta é nas costas, então, é assim que começa a pegar na frente. Não puxa a manga, tá? Não vai fazendo os contornos sem puxar a manga. Não vai fazendo os contornos sem puxar a manga. Aqui, a nossa manguinha pregada, eu vou no overlock, passar o overlock aqui nelas, tá? Já volto. Aqui, passada o overlock aqui, vamos fechar aqui as nossas manguinhas, tá? Aqui, costura bem, costura aqui. E já vamos fechar as mangas. E aqui, o nosso lado, tá? Mesma coisa desse lado aqui, tá? Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. E aqui, a gente segue até aqui embaixo. Ó, ficou assim, tá? Vamos pegar o nosso, nossa urbana do decote. Passar, ó, a costura aqui. Passamos a costura aqui, a gente dobra no meio aqui, certinho. E vira, tá? Dobra. Vai ficar assim. Agora, a gente vai pregar essa urbana aqui, tá? Eu gosto de colocar nos ombros a costura. Aqui. E aqui, a gente vai pregar a nossa urbana. Que, no caso aqui, é o mesmo tecido da peça, né? Já que estamos fazendo com o canelado, tá? Tenta puxar só o decote aqui, tá? Tenta puxar só o decote aqui, tá? Assim. Agora, eu vou no veloque. Passar o veloque aqui e no decote. Já voltamos pra gente tá fazendo os nossos punhos da manga, tá? Já voltamos. Aqui, passamos a nossa costura aqui. E aqui, dos nossos lados, vamos colocar o nosso punho da manguinha aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com o resto, tá? Passar a nossa costura aqui. Aqui, vamos dobrar. E aqui, vamos pegar na nossa manguinha. E aí, vamos lá. E aqui, vamos fazer com o resto. E aí, vamos fazer com o outro lado da manguinha. E aí, vamos fazer com o outro lado da manguinha. canelado aqui, tá? Pra toda peça. E tweed. Malha tweed. Você pode usar lã ou tweed. Aqui eu tô usando malha. Mesma coisa pra esse outro aqui. Agora, eu vou lá no overlock, pra passar o overlock aqui, e já volto com a peça terminada. Já voltamos. Aqui, passamos o overlock aqui. Vamos, pois tem fio, tirar todos os fios, né? E vamos virar a nossa peça. Peça quentinha para o inverno. Aqui a nossa frente. E aqui as nossas costas. E a nossa peça ficou pronta. Com charme a nossa peça. Ela veste muito bem. É maravilhosa, gente. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça aqui. Então, essa modelagem completa estará lá na nossa assinatura anual, tá? No nosso molde espete por assinatura, assinatura anual. Tá bom, gente? Então, se você não sabe como que funciona, tem o link aí embaixo, aí, abaixo do vídeo. Você pode tá falando comigo aí, que eu te explico. Pode clicar aí no link, também tem bastante explicação. Tá? Tem meu WhatsApp. Você que ainda não tem nenhuma das nossas assinaturas, tá? Você que já tem as nossas assinaturas aí. Então, essa modelagem estará lá pra você no nosso plano anual, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas, pede. Bora aproveitar aí, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!